Esse vídeo é um oferecimento Legion Board and Card Games. E aí pessoal, eu sou o Dami Coelho, mais uma vez aqui com o Fel Barros. Fel, agora é o gabarito. Agora chegamos onde a gente queria chegar. Chegar depois de uma live, duas lives, uma live de expectativas, uma live de como foi o evento, um vídeo de mass reviews. E mass decepções. E mass decepções. Chegamos na conclusão, no gabarito dessa saga, dessa jornada por essa. Tudo vale a pena. Sim, tudo vale a pena. Tudo culminou para este vídeo. Tudo se resume... Foi um build-up para esse vídeo. Em que vamos falar os 5 melhores jogos da feira, na nossa opinião, considerando os jogos que a gente jogou. Claro, né? Como eu falei, Fórum Trajano, Die Settlers, Discover e o jogo de Essen. Eu não joguei. E um desses 4 vai entrar no seu top 5. É, porque se eu tivesse jogado o Essen, não sei. Um número 5. Um bottom 5, talvez. Um bottom 5. All time, bottom 5. Não é? Então, vamos falar o nosso top 5 aqui dos que a gente jogou. Quem vai começar? Por favor, né? Eu vou fazer as honras. Faz as honras. Então tá. O meu número 5, ele foi... Preciso te interromper. Uma interrupção. Antes de a gente falar do nosso número 5, eu preciso fazer uma menção honrosa. Menção honrosa. Quem? Tio Tijucano, Teotihuacan. Não entrou na minha lista. Não entrou? Mas... Começou errado. Mas... Admito que é um bom jogo. E... Carpe Diem, que não entrou na minha lista por questão de princípios, porque Feld não pode entrar no meu top 5. E essa é toda a interrupção que eu vou fazer. É, eu acho que é para interromper o vídeo. Não tem porquê continuar, eu diria. Então eu falo o seguinte, vocês lembram que eu vou usar a minha lista. Então tá. Meu número 5 foi difícil, porque eu fiquei muito em dúvida entre dois jogos que estavam muito próximos um do outro. O número 5 ficou com o Blackout Hong Kong. Errou. Do Pfister. Errou. 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 Entrou o Faustão agora. Começamos com um erro. A minha dúvida foi entre ele e o Coimbra. É uma dúvida. Não é? Mas o Coimbra é melhor. Não, mas eu te digo o porquê que eu escolhi o Blackout. Eu achei que o Blackout, ele... Lembra aquele fator que a gente falou da felicidade? É verdade. O Blackout, ele te deixa mais feliz a cada jogada. Porque você vai construindo uma ending bacana com as suas cartas e você vai evoluindo com cartas mais fortes. Você está com carta que compra um cubinho, daqui a pouco você está com carta que compra três cubinhos e você está pegando mais áreas no tabuleiro e na final da rodada você está pontuando 57 pontos. Então, nesse sentido, o Blackout ganhou pelo fator felicidade. O Coimbra e o Blackout, acho que eles estão no mesmo nível. São jogos de designers que já fizeram outras coisas boas e aí colocam o mérito dos jogos em que o Flaminia Brasini e o outro cara, o Virgínio Gigli, estavam sempre juntos do Simone Luciani. Aí quando o Luciani não estava, fizeram o jogo ok. E o outro cara tem muito mais gabarito que é o Pfister. Mas estão muito iguais, muito ali na zona do qualquer nota, mas o Blackout ficou com esse quinto lugar pelo fator felicidade. A resposta para o quinto lugar se chama... É uma expansão e eu vou fazer um parênteses aqui, eu não gosto de expansão, em geral eu sou o cara que só tem a caixa base e é muito, muito raro eu ter uma expansão, mas Seven Wonders Armada com medinhas de metal que eu tive que comprar porque estavam muito bonitas. Não comprei, quero dizer que não comprei Seven Wonders Armada porque faltou Din Din, que se não teria trazido porque tem que ter o set collection, né? Então... Tem todos do Seven Wonders. E você tem os errados, porque o Babel é um crime... É, o Babel é errado. Mas o Babel são duas expansões, uma é ok e a outra é lixo. É uma ruim e uma muito ruim, acho que a gente pode dizer assim. Os projetos dão para jogar para os projetos. E o Seven Wonders assim, foi um fenômeno na época, todo mundo gostava, jogar era muito legal. Depois de jogar muito às vezes... Mas as outras expansões são boas. A Liders é ótimo. A Liders é boa. A Cities tá ok. A Cities eu prefiro jogar sem. Agora o Armada, meu amigo, foi tipo, reacendeu a chama. Top 1 expansões do Seven Wonders. Eu acho o Liders melhor. É porque o Liders é sensacional, né? Mas é muito boa. Ele acrescendo um elemento do jogo, todo um tabuleiro novo, né? Que é a corriginha dos barquinhos. Tem um ícone novo, né? Para representar esses barcos. E ele meio que cria toda uma dinâmica nova em volta do jogo. Como você falou no vídeo anterior, né? Sem modificar a essência do jogo. Então assim, ele dá uma renovada, né? Que é um jogo que meio que cansou. 2010. É, o jogo já teve a sua milhagem aí. Mas renova bem. É mais complexo, óbvio. Mas assim, hoje, Seven Wonders com o Liders e com a Armada... Jogão. Tá ali na... Se eu fosse fazer um top 100 certo, né? Porque o teu... Felizmente a gente sabe que tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Esse trio aí entraria bem. Esse trio aí entraria bem. Esse trio aí entraria bem. Tá bem colocado. Esse trio aí na 21ª posição. Então, subiria... Subiria mais um pouquinho. É, não. Eu gosto muito do Seven Wonders. Do basicão eu já acho bom. Muito bom. Muito bom. Um excelente jogo. Acho que não envelheceu. Acho que é um jogo que funciona hoje. Extremamente inovador. Acho que ninguém conseguiu fazer um draft tão maneiro quanto ele. Talvez o Sushigo pare. É. Que é... Que é mais leve, mas... Meio baseado no Seven Wonders. Sim. Mas são jogos de draft que eu acho que... Tudo bem. O Sushigo pare e é o Seven Wonders Jr. Uhum. Mas acho que ninguém conseguiu fazer coisa parecida. Número 4. Gugong. Pô. Se combinasse não dava tão certo. Olha aí. Então, o número 4 é o Gugong. Um jogo também que eu gostei. Que... Preciso jogar mais pra aprender a jogar. Também a surra no jogo. Só não fico em rush porque tinha o Fabrício na mesa. Verdade. Deu equilibrado. Fez a pontuação do Macaco. Não atravessou o tabuleiro. Não atravessou do outro lado do tabuleiro. O único que não atravessou. Mas também gostei bastante do jogo. Acho que tem coisas a ser exploradas aí. E vamos ver se na quinta partida eu chego à sua conclusão de que é scriptar. É. Eu botei o Gugong também pra você ver, né? Tipo... Eu também trouxe bastante coisa. Mas eu ainda gosto do jogo. Essa coisa de execução. Jogou ele pra baixo porque quando... Depois da primeira partida ele foi logo pro top 2. E deu essa caída aí. Um pouquinho. Deu essa caída. Mas assim... Excelente. Muito bem feito. Ele tem uma coisa diferente do Teotihuacan, né? Que é... Enquanto o Teotihuacan tem essa coisa de... Caraca, faz A, B, C, D, E, F, G quando você faz uma ação. Ele é muito reto, né? Tem muita coisa pra você pegar de cara. Mas tirando a ação do barco, que é um pouquinho mais complicada. Tudo no jogo é muito... Fez isso, deu isso, pronto. Resolveu. Lembra aquela coisa do jogo caçudo, né? O jogo que é bem reto. Mas com uma coisa mais moderna, que é o jeito que ele trabalhou. Uma coisa que eu acho muito legal nele é que o talento do jogador conta muito. Você enxergar a melhor opção dentro do que foi apresentado pra você na sua vez, tá totalmente na sua mão. Sabe? Ele tem uma fase lá que você precisa... Você tem três dados no jogo, que você rola no início da rodada. E se você, na sua pilha de descarte, você tiver cartas que coincidem com o número dos dados, você ganha cubos extras. Você identificar a melhor oportunidade de conseguir essas cartas ao longo do jogo... E não levantar pro amiguinho pegar. E não levantar a bola pro amiguinho cortar. Levantador oficial, ó. O nosso... O Bruninho. O Giovanni. É. Olha eu, entregando a idade, né? Bruninho. Bruninho, Bruninho. Então. Não, mas aí o jogo a gente coloca num beco sem saída. Se você não tem recurso, você tem que ficar levantando a bola pro amigo. Isso acontece mesmo. E aí, se você consegue identificar essas oportunidades no coisa, isso tá totalmente na sua mão. Então, tem aquele jogo que te joga, né? Esse jogo, ele não te joga, cara. Pelo contrário. Você vai ser jogado pelos amigos, se você não souber jogar esse negócio. Então, acho muito bacana quando o jogo te dá a oportunidade de mostrar todo o seu talento ou a falta dele. Então, esse foi o nosso número 4. Nosso número 4. Então, meu número 3, meu número 3, no nosso amigo Stefan Feld, que você insiste em ignorar a existência do mestre, é o Carpe Diem. Mas eu sei que você não botou. Porque você perdeu esse jogo na feira. Você não conseguiu comprá-lo. É verdade. Então, por ódio no coração. Foi um Juninho, foi Juninho. É, você não colocou ele mais por ódio no coração. Mas, que fique claro que jamais colocarei Stefan Feld num 9.5. Hater do Mestre. Um jogo que ele pode introduzir uma joga de Stefan Feld. Entendeu? Você pode falar assim, hoje vamos jogar Bora Bora, vamos jogar Trajan, vamos jogar Luna, vamos jogar Macau, vamos jogar Cast of Burgundy. Mas, vamos introduzir, vamos iniciar aqui, só para esquentar com um carpetinho. Isso é justo. Eu não jogaria nenhum desses depois. Talvez o Macau. O Macau. Mas, eu acho que ele é na linha ali dos 45 minutos, com uma boa quantidade de decisões. Pô, quanto jogo ruim de 45 minutos você não tem aí disponível no mercado? Na maioria. Então. É uma boa... É feio de doer. Ah, mas aí, se for pegar o jogo do Feld, são pouquíssimos. O Castles of Burgundy é um desespero. É desesperado. Aquela paleta de cor pastel, pelo amor de Deus. Ah, o Carpe Diem tem um problema sério. Nossa, é o grama escuro e grama clara, né? Você tem que separar os tiles entre grama clara e grama escura. E sério, gente. Ele não é tipo preto e branco. E a iluminação aqui do estúdio parece de laboratório. É, o negócio é bom. E a gente não conseguia identificar que era claro que era escuro. É sofrível. Então, cara... Triste. É, assim, complicado nesse sentido. Mas, a gente não espera nada além disso dos jogos do Feld também. Não tem ninguém preocupado com tema, nem com arte, nem com... Tira o brilho. Hoje em dia, é o pacote completo. Eu gostei muito do jogo. Acho que é uma boa definição. Você mesmo definiu como o melhor jogo do Stefan Feld dos últimos 3, 4 anos. Que não é muito difícil, né? Considerando Merlin e Oracle of Delphi. Tenho a concordar. Aquas Fear. Nossa. A frente deles. Feld estava na sua... Mas eu sempre falo isso. Desde o Macau. Chama o reprinte do Dribble Fibble. Macau completa 10 anos de 2019. Pelo amor... Fizeram a edição de 10 anos do Notre Dame e do Year of the Dragon. Macau, eu admito que é um excelente jogo. Precisamos, né? A edição de 10 anos. Macau de 10 anos pode colocar Feld de novo. Essa de 2019, você não vai perder essa oportunidade. Não vou perder essa oportunidade. Eu não estarei. Não vou deixar de perder essa oportunidade. Não estarei lá. Você traga o Macau da 2019. Esse aí, quem sabe, pode entrar no Top 5 2019. Veremos. Ainda vamos dizer que veremos. Vamos cobrar. Seu número 3. Meu número 3 foi completamente fora do meu radar. Mas chama Futuropia. Um jogo do Friedman Friis. Do Power Grid. E que, assim como o nosso amigo Stefan Feld. Mal de F. Só faz jogo feio. Só faz jogo feio. E estava há uns anos aí devendo... Aliás, desde o Power Grid, né? Que eu acho que ele está devendo. Eu estou pensando aqui... Eu estou pensando em outro, se não o Power Grid. É. Não, tem uns jogos... É tipo, esse ano ele teve um outro que eu não botei aqui porque é pequenininho, mas entraria aí no Top 10. Que chama o Full. Foi um card gamezinho que ele fez, meio vaza. Uma vazinha. Ele é cheio de jogo assim. O Friday. Ele também vende pra caramba. É. Jogo solo. É. É inúdio. Eu respeito. Pra uma pessoa. Eu respeito quem joga, mas eu... O Free and Free vive a sombra do Power Grid? Power Grid? Claro. Não acho que nem a sombra, né? Porque o jogo é... É. Ele vive ali no guarda-sol do Power Grid. Porque uma coisa... Ele faz bem algumas expansões, né? Tipo, tem Hitomissi, mas a Coreia e... Coreia e Japão, eu acho. Coreia e China. A expansão da Coreia e China é sensacional do Power Grid. E aí ele fez um negócio que eu não entendi. Que é uma edição deluxe que não combina direito com as expansões. Mas assim, o Power Grid tá entre os meus jogos favoritos. Eu acho muito bom. E envelheceu bem, que eu joguei ele algumas vezes esse ano. Ah, ele continua bom. E o Free's é um cara que eu todo ano erro. Tipo, tentei o 504. Tentei Power Grid Factory Manager. Enganação. Tentei vários, assim. É tipo... O Fabled Fruit foi ok. O Free's, ele pra mim é tipo um astro de Hollywood, entendeu? O cara, ele tem um conceito em torno da... Ele tem uma marca. A marca é melhor do que o... A marca Free's é melhor do que o produto. É tudo ser verde, com F, cabelo verde, sabe? O cara é carismático. É, o cara é carismático. A personalidade transcende a capacidade como game designer. Então, acaba que é um cara com um nome muito grande. A minha teoria sobre o Friedman Freezer é que ele é um cara genial que, por ele editar os próprios jogos, ele não tem a crítica externa. Sim. E chegar e falar, cara, isso é coisa de gênio. Mas, vamos ajeitar isso aí. O Fabled Fruit, o conceito do Fabled Fruit, é sensacional. É aquela coisa do deck que é numerado, né? E você vai fazendo um deck building que você sempre joga um negócio que vem depois. E aí, tipo, vai contando uma história e tal. É um conceito de gênio. O cara tem as ideias de gênio. Só que eu acho que, como ele é o editor, né, a 2F, que publica os jogos, ele não tem aquele cara que vira e fala assim, cara, tá, isso é legal, mas, porra, botar bichinho, tamanduá, vamos fazer o negócio direito. Porque a Stronghold, que publica os jogos dele, é só distribuidora. Sim. Então, não tem o Bono Cor, né, que faz o podcast lá com o Inácio. Ele não chega e fala, porra, vamos fazer um... Se ele estivesse junto com a galera da Everett Spill, porra, aí o cara brilhava, entendeu? Acho que só falta isso pra ele. Mas vamos falar de... A gente veio falar de Futuropia. Futuropia. Chegou perto o Power Grid? Não. Mas, assim, não é fácil. Não é tarefa fácil. Porque o Power Grid é top 20 todos os tempos. O Futuropia, ele tem um tema bizarro, que é basicamente um futuro em que as pessoas não precisam mais trabalhar, porque o robôs é substituído. Batido. Passa batido, não tem nada a ver o tema. Mas ele, basicamente, ele conseguiu criar um conceito de refazer o Engine Building, né? Porque você começa com uma... Um filetinho aqui, um prédiozinho pra guardar os seus funcionários e um reator de cada tipo de energia, desse tamaninho. E você termina o jogo tendo que alimentar 25 candango com 25 de energia, 25 não sei o quê. Tem um monte de robô. E, basicamente, o que ele fez foi um Engine Building muito bem feito. Você, as coisas vão ficando mais caras, o tema, apesar de não ser nada de mais redondíssimo, demora uma hora. Puta, gostoso de jogar, né? Na vibe do Luxor. Então, assim, muito aprovado. Surpreendeu. Surpreendeu porque, como o Freeze errou os últimos 18 anos, né? Sei lá, quando que saiu o Power Grid. Power Grid é de 2000. Mas aí, o meu grande amigo, o Fabio Tola, virou e falou assim, cara, Tentam. Tentam o Freeze, vamos... É um cara que a gente tenta. Todo ano. E, dessa vez, fica na coleção, pelo menos até as próximas três partidas. A caixa do tamanho do Power Grid, né? A caixa do tamanho do Power Grid. As caixas dele são todas erradas, né? Isso é foda. Tudo errado. Tudo errado. Então, beleza. Número 3. É... Futuropia. Meu número 2 é o queridíssimo Luxor, que mal chegou e já ganhou o meu coração. Luxor, um jogo de exploração de um templo que você precisa chegar na tumba do faraó fazendo pontos de vitória através de set collection, escaravelhos e estátuas. Não, e sarcópolis. É, tem o vaso. É, é... Tesouros. 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 Tem que coletar tesouro a algum negócio. Genial. Acho... Fel Barros, você que tem um repertório vasto, quiçá infinito, nesse universo do board game. O túlio do board game. O túlio do board game. Mil jogos. Você já tinha visto esse sisteminha de uso de cartas? Que o Luxor é o seguinte, você tem cinco cartas na mão e você... Você movimenta no tabuleiro através dessas cartas, que tem números ou habilidades. E no seu turno você pode usar a carta da esquerda ou a carta da direita. E aí você baixa a carta, joga no apelido de cartas comum, vai ficar com quatro cartas na mão. No final da rodada você compra outra carta e... Tum! Coloca no meio da mão. E aí você sempre vai ter isso daqui e essa carta que você botou no meio, ela vai andando pra um lado. Você já tinha visto isso no outro jogo? Não vi. Achei isso muito criativo. Minha teoria conspiratória. Ele viu o Bonanza, que tem a coisa da mão fixa. Você não poder embaralhar. Você não poder me pensar a mão e falar assim, como eu posso... Próximo passo disso. Como é que eu evoluo isso aí? E é brilhante. Essa corzinha da carta... É. E funciona muito bem no jogo. No jogo, perfeito. O pulo do gato tá aí. Porque nada mais é do que jogar a carta da mão e andar. Só que se você pudesse escolher qualquer carta, não tinha dificuldade. Não tinha você... Pera aí, na próxima rodada eu vou estar com o três e eu jogar esse quatro. Então eu posiciono esse boneco aqui e tal. E o fato de você ir acordando bonequinhos ao longo da trilha pra jogar lá atrás e poder vir buscando o resto que você vai abrindo ao longo da trilha. Eu achei isso muito bom. Muito legal. Jogo simples. Regra simples. É bonito pra caramba quando fica na mesa. Você joga em 45 minutos também. Com quatro pessoas. Então, o número dois desses que eu trouxe aí de surpresa. E esse lance da carta que você tava falando, ele tem um negócio muito legal de você meio que tentar fazer um push of luck com o que o cara vai jogar. Será que eu começo a investir nessa peça? Porque pode ser que o cara faça uma jogada lá que ele pega antes de mim e aí eu perdi a ação à toa pra dar build nesse negócio. E tem essa coisa de você... É uma interação que você escolhe arriscar ou não. Não é tipo só tomar uma dedada no olho e acabou, entendeu? E esses momentos de tensão foram bacanas. Porque, caraca, eu vou jogar esse aqui, vou arriscar. Tomara que o Fabrício não tenha a carta. Tomara que o Kaká não tenha. E isso foi muito legal na nossa partida. E por causa dessa mecânica. E ele tem outra coisa legal que a pilha de descarte é única. E você vai comprando cartas melhores ao longo do jogo que vão pra sua mão inicialmente. Você usa uma vez e vai pra pilha de descarte que daqui a pouco pode estar na mão do amigo. Então, achei isso muito legal. Porque ele não tem um deck building. Isso não é um deck building, né? Até eu joguei ele outras vezes com as pessoas. Ah, não, beleza. Eu descarto aqui e daqui a pouco ela volta. Não! Você pode comprar a carta que o amigo comprou boa também e tal. Então, o próprio baralho, quando o pilha de descarte reembaralha, você começa a comprar cartas mais fortes. Então, o jogo vai evoluindo. É uma progressão natural, né? Quando o pão se aproxima do final do jogo, a tua mão... Eu lembro que a minha mão no final era só carta dessas fodonas. Exatamente. Então, é brilhante, assim. Tipo, a gente falou brincando no outro vídeo, né? O verdadeiro espiudejar. Mas é isso. Tipo, é um jogo que é simples, que tem uma boa quantidade de decisão. Eu acho que ele perdeu pro Azul muito pelo conjunto da obra. Porque o Azul é uma obra de arte. Em todos os sentidos, né? De regras simples, os tiles são muito legais. Tanto que hoje eu vejo a galera comentando, assim, de... Vai fazer um jogo, é... Ah, eu vou fazer os tiles do Azul. Fazer o quê? Os tiles do Azul. Os tiles do Azul. Vou fazer... A galera meio que virou uma referência, né? Esse tile do Azul. E isso é... É, o Azul é brilhante. Assim, o Azul é brilhante. Aí eu acho que entra muito em questão de gosto, né? Lógico. Assim, seria... Eu, se fosse jurado lá do espiudejar, eu ficaria muito na dúvida, assim, se eu fosse votar sem o coração, né? Pelo brilhantismo. Assim, eu acho que o Azul, ele é mais brilhante do que o Luxor. Me agrada mais jogar o Luxor. É... Mas se for analisar friamente mesmo... É, é justo. O Azul, ele é muito brilhante. Eu sou muito passional. Eu boto com o coração. Com o coração. É latino, né? Com o coração latino. E a gente rasga o The Mind e usa como fogueira. Que não tinha nem que estar ali. Então esse foi o meu número 2. Seu número 2, Félio. Meu número 2. Outro que eu também não esperava. É... Meio que caiu no colo, assim, Tipo, caraca, vou pegar, não vou? Underwater Cities de Vladimir Suk. Esse não conheço, né? É... O cara do Pulsar. Sim. Eu não gosto do Pulsar. Eu gostei do Pulsar. O Underwater Cities, ele foi vendido como... O Terraform em Mars pra quem não quer tomar meteoro de Pegasus. Olha aí. Que é um... Baita de um pitch, né? Sim. É... Não tem muito a ver. É... Ele... Ele tem uma... Uma... A temática bacana, que é... Deu problema na Terra. E... E aí você... Vocês foram incumbidos de construir cidades submarinas. Né? Tipo, que é uma coisa legal. E você... E é aquele esquema que eu adoro, né? Você começa pequenininho, com um domezinho, um prédiozinho aqui, e você vai construir... No final do jogo, você tá lá com toda a sua construção, cheio de coisa. É... Tem a questão de você adquirir cartas novas, né? E melhorando as ações que você pode fazer. Ele é demorado, tá? Não vou mentir pra você. Um jogo de duas horas, duas horas e meia. Aceitável. É... A nossa primeira partida foi três horas, mas assim... Prendendo, galera... Normal. Normal. Por exemplo? Normal. Mas assim... Gostei demais. Fiquei com vontade de jogar o Terraforma de Mars de novo, pela comparação. Por causa dele, é. E... Mas assim... Não tem muita interação... A interação é aquela interação indireta, que eu gosto, né? Que é tipo, ah... Peguei a cartão de você... Tô marcando ali e tal. Não tem o meteoro de Pegas. Não tem meteoro de Pegas. Ah... Ha ha ha... Perde todas as plantas. Estoura todas as suas plantas aí. É... A produção... Mais ou menos... A... Tem uns domezinhos bonitinhos lá de... Meio translúcidos. Mas a carta é meio vagabunda. Tive que eslivar. Agora... Gostei do tema. Melhor jogo do Vladimir Suki. Que ele tinha feito shippers antes também, que é legal. Mas esse é mais... Redondo, né? Mais limpinho, assim, de regra. Jogão. Com certeza fica na coleção. Só jogar mais pra ver como é que eu vou enquadrar ele. Em que nível que ele fica. Mas recomendo fortemente aí os fãs de Terraforming Mars... Olha aí. Que não gostam de meteoro de Pegas. Olha aí. Então, Terraforming Mars que é... Raipadaço aí pela galera. Se você não curte tanto essa interação direta do Terraforming Mars e tomar o meteoro de Pegas, você pode curtir o Underwater City número 2 do Fel. O meu número 1 é o queridíssimo Tio 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 Cão. Tio Tio Jucano. Tio Tio Jucano. Teotihuacan. Que... Como eu falei no outro vídeo. Quando você tem expectativa sobre um jogo, é ruim. Expectativa de forma geral é ruim. Você só... Você não tem nada a ganhar com expectativa. Você não tem absolutamente nada a ganhar. Só tristeza. Esperando coisas de pessoas ou de outras coisas. É só decepção. Ou... Ficar na mesma. Não tem resultado positivo. Positivo nunca é. Mas quando você fica na mesma, é porque a coisa é boa. E eu tenho que admitir. Então, o Tio Tio Jucano fui como número 2 da minha lista. Era o número 2 da minha lista. E não decepcionou. E como eu falei no meu vídeo lá de reviews. Fiquei feliz com a minha lista porque eu vi que a ordem que eu fiz foi a ordem que ficou. O Barragem é melhor que o Tio Tio Jucano. Não, porque o Barragem... Como era expectativa... Verdade. Era a questão assim. O Barragem não lançou. Verdade. Então... Vamos esperar. É, vamos esperar. Então, o Tio Tio Jucano, como foi no número 2, ficou no número 1. Então, gostei muito do Tio Tio Jucano. Uma belíssima aquisição para Bucaneiro Jogos, que vai lançar esse jogo aqui no Brasil. Jogão. Jogão. Tenho que admitir. Jogão mesmo. E muito feliz que você acertou 3. Acertei 3. Luxo, Tio Tio Jucano e Gugong. Errei o Blackout e o Feld. O Feld. Mas, assim, 3 em 5, para quem no top 100 só acertou uns 7 ou 8, nada. 7 ou 8 no top 100. Acho que você... Melhorei isso. Não, olha. Percentualmente, de 7% para... Melhore tanto. Né? Para 60 e pouco. Entendi. Qual é o gabarito, então? Qual é o número 1 jogo de Essenfeld? Vou falar aqui em primeira mão. Não que eu falei isso em lugar nenhum. Mas vou falar aqui no Cigo Coelho. Qual o jogo que a galera não pode deixar de comprar? Expansão do Caverna. Expansão do Caverna. Digo mais... Eu estou vendo as expansões no top 1. E eu não gosto de expansão. E digo mais aqui em primeira mão. Desde 2010, não aparece um jogo com possibilidade de desbancar o Império como top 1. Puta que... Qual que é a posição do Caverna Vanilla hoje? Décimo oitavo. Décimo oitavo. Meteoricamente... Meteoricamente... Para top 1, se botar a Forgotten o quê? Forgotten Folk. Forgotten Folk. Não é garantido. Preciso jogar mais... Com mais duas raças, que eu ainda não joguei. Mas já joguei 6 partidas. Te faço outra pergunta. Qual é a posição do Terra Mística no seu ranking? Terra Mística está em décimo primeiro. Juntou. Décimo primeiro. Com décimo oitavo. Com décimo oitavo. Porque você definiu isso. Meteora. Exatamente. Terra Mistificação do Caverna. Do Caverna. O que acontece? E aí... Uma pequena palestra de Uwe Rosenberg para os que... Os que não... Os não iniciados. Aqueles que relutam. Que continuam na cegueira do Feld. A resistência. A resistência. O Agrícola é um jogo brilhante. Tem que concordar. Tem que... Todo mundo... Mudou o landscape do worker placement. Mas... Joguei a revisada 5... Entrou no meu 5x5 desse ano o Agrícola revisado. Joguei 5 vezes. E percebi que ele é um pouco escriptado. Você tem que... No começo do jogo... Gerar comida. Se não você vai perder. Se você conhece as cartas do jogo... Você já sabe o que fazer. E não tem... A novidade é a carta. Depois... E aí a carta pode ser a forma de você fazer isso. Você precisa... O cara que ganhar provavelmente vai ter 5 trabalhadores. E cada um dá 5 pontos. De um jogo que dá 50 e poucos. E vai ter forno. Oi? Vai ter forno. Vai ter forno. Vai ter 5 trabalhadores. Vai ter 5 quartos. Ou 4 mais o cunhado lá. Que é o que você pode pegar. Então assim... Ele... Meio que... As partidas vão ser mais ou menos a mesma coisa. O Caverna ele fez um sandbox. Né? No sentido de você pode fazer milhares de caminhos diferentes. É... Deixou a comida muito mais simples, né? Tipo... Quase irrelevante. E... Diminuiu o trabalhadores para 1 ponto só. Em vez de 5. Num jogo de 80, 100 pontos. Sim. Então... Melhor do que 50% do agrícola. É... E aí... Mas o que acontecia? O Caverna, ainda assim... Ele era o saladão... O agrícola... Developado, digamos assim, né? Tipo... Com as coisas que eram erradas do agrícola. O que o Forgottenfolk fez? Ele pegou o Caverna normal... E... Criou raças... Imagina que todas as raças são Dark Links. É tudo AP. Todas as raças. Você olha assim... Que que é isso, meus amigos? Isso é muito roubado. Pra quem conhece o Caverna, tem um cara que começa com um trabalhador a mais. Imagina... Você começa com duas ações e o cara que faz três. O outro... O Rubi, que é o recurso mais valioso do jogo... O cara planta Rubi. Planta Rubi. Então assim... E tudo... E todas as raças são muito temáticas, né? De... O anão... Ele só... Ele gosta de construir na caverna. Pra ele construir fora da caverna é mais difícil. O elfo é o contrário. Ele gosta de... Ele constrói na floresta. Ele não precisa desmatar. É... A simetria me interessa muito. E é uma simetria temática que dá uma direção inicial, né? Porque você joga a caverna pela primeira vez e fica completamente perdido. Esse pra mim é um dos pontos negativos do caverna. É você jogar pela primeira vez, você tem que parar durante duas horas... Pra ficar olhando os prédios. Pra ver todos os prédios e não chegar a conclusão nenhuma. Nenhuma. É... E aí ele conserta bem isso. Porque, por exemplo, tem uma raça que é o Troll. Que o Troll não usa machado, ele usa clavas. E pra você fazer uma clava, você usa madeira. Então, ele pega e fala assim, ó. Você pode fazer o seu machado, né? Pra fazer a expedição com madeira ao invés de fazer com... Você já sabe que tem que pegar madeira. Com minério. Então, você já sabe. Tem que pegar madeira e tem que fazer a coisa porque é o poder dele. Então, ele dá uma direção. Ele dá um tema. E uma coisa muito bacana sobre essa expansão é que ela era uma expansão fan-made. Foi um fã de caverna que criou, originalmente. Fez os arquivos no BGG. Eles fizeram o desenvolvimento dentro da própria lockout e lançaram. Dá um crédito pro cara? Tá nome na caixa. Alex Wilber, eu acho o nome do cara. E assim, revolução no KBA. E aquela coisa que a gente tava falando. Agora você é muito feliz. Porque como as raças são muito poderosas, a alimentação ficou muito mais fácil. Todo mundo fazendo 100 pontos, 100 e poucos pontos. O cara jogou na primeira vez, nunca tinha jogado nem no caverna básico. Já jogou esse, já fez 99 pontos, 98 pontos. Então, assim, brilhante. Arrisco dizer aqui, em rede nacional, que vai ser o primeiro UV que você vai gostar bastante. E que estará no top 100 em 2019. Top 100 em 2019. Pode me cobrar. Vamos ver essa notícia bombástica. O primeiro UV que pode desbancar o Império. Em 8 anos. 8 anos de hegemonia do Império. E pode acabar. Não acho o Império isso tudo, não. E aqueles problemas, né? O cara que traz S em The Board Game da Alemanha... Mas a gente não coloca S em top nenhum. Não tem muito o que falar. O que seria do universo de Board Game sem a Galilofagia? Tem que ter. Cornetar faz parte. Então, vou ver qual é da expansão Terra Mística do Caverna. Vocês ouviram aqui, né? Pela segunda vez. Mas olha só. Eu demonizo essa galera aí, mas eu testo tudo. Porque aqui tem que ter propriedade para falar. Vou trazer. Não é sempre a gente chegar assim e falar, não comi e não gostei. Não. Tem que chegar lá e falar, não. Exatamente. Fui, vi qual é. Tentei todos os feldes e não deu. E não rolou. Beleza. Assim como o Uvi. Fui, já vi tudo que ele fez. Acho que não rola. Vamos ver se isso daí... O pitch é bom. O pitch é... Tem que concordar que o pitch dá aquela vontade. Bota na mesa agora, vamos ver qual é. E quero jogar com todas as raças. Sete partidas em duas semanas. Sete partidas em duas semanas. Meu recorde de 2018. Sete partidas em duas semanas. Eu trouxe o negócio agora. Acabei de trazer de essa. 15 dias. Para você ver. E ainda joguei um monte de jogo. Os outros jogos. Está vendo? Isso aqui é a vida de um game designer, gente. Você acha que é trabalho? É jogar jogo. É jogar caverna. É jogar caverna. É jogar jogo. Depois vai lá e vê o que deu certo no jogo e copia. Lógico. Isso é o game designer moderno. Moderno. É assim que funciona. E para isso que você tem o que é. As nossas dicas. E você vê quais são os melhores jogos de S. Demorou? Então, só para dar um passar aqui do negócio. Desses jogos que eu falei aqui do meu top 5. Três já ou estão anunciados. Na verdade, os três estão anunciados. Os três não lançaram ainda. Os três bons. É. O Gugong está para sair agora. O Luxor está para sair agora. O Teotihuacan, primeiro semestre de 2019. Carpe Diem. A Gro tem a licença dos jogos da Ravensburg, né? Vamos ver como é que fica. Se anunciarem três anos depois, lança. E o Blackout, como é jogo do Fister, o Blackout é da Egert Spill, que é a mesma do Great Ascent Ray. Então, pode ser que a Conclave pegue. É meio complicado ali, né? Porque a Egert Spill foi comprada pela Plan B, que é da Azul. Que é Galápagos. É do grupo da Asmodee, que é Galápagos. Mas um foi pela Mipo BR, o outro veio pela Conclave. É. Então, é meio nebuloso aí. Vamos ver. O lado bom é que a gente sabe que a gente está com muito lançamento no Brasil. Vai vir para o Brasil. E se fez barulho lá fora, vem para cá. Mas certeza desses cinco, já são três. Da tua lista, dos três que a gente falou. O Armado, com certeza, a Galápagos vai fazer. O Armado vai vir. O Gugong. O Gugong já está. O Futurópia. A Galápagos tem o Power Grid. Mas é Stronghold. É Stronghold. Stronghold aqui, Conclave? Quem trouxe? Não, a Stronghold não é do Terraform? Terraform e Meeple. Mas o Great Western também é Stronghold. Distribuição. É? Está na mão dessa galera. Vamos ver. Vamos ver. O Underwater. É uma empresa nova. Delicious Games. Então, fica a dica aí para a galera brigar. Então, é aqui. Uploads. Brigam aí, porque é um bom jogo. Quem correu direito em Essen pega. E o Caverna, que é da Ludofi. Caverna da Devy. Ah, é da Ludofi. Caverna é da Ludofi. Mas a Lockout também foi comprada pela Esmodi. Então, vai saber o que vai acontecer. Quem não foi comprado pela Esmodi? Eu. Eu continuo aqui. Simi forte. Simi forte com a moral intacta. Não serei comprado. Não será comprado. Se o coelho também ainda não foi adquirido pela Esmodi. Nem pelo BGG. Nem pelo BGG. Está comprando todos os direitos criadores. Mas não vou dizer que não me venderia. Está com aí. Facinho. Porque qualquer duas balajuquinha aqui está fazendo diferença, gente. Mas é com o quê? Com o apoio da galera do Catarse que eu não me venderei. Siga o coelho. Então, para você que não quer que o Sigo Coelho seja comprado pela Esmodi, vai lá na página do Catarse e apoia o Sigo Coelho, deixando a sua colaboração e participando de grupos de Facebook e WhatsApp com a presença de Fel Barros também, que é um apoiador. Eu Sigo Coelho. Quero uma camisa. Teremos camisa futuramente. Eu Sigo Coelho. Eu Sigo Coelho. E eu terei a camisa, sou seguido pelos seguidores do Sigo Coelho. Uma pior camisa do caminho. A pior camisa. Caminha é boa. Já feita no palito até. É igual a lista. Uma é melhor que a outra. Uma camisa é melhor que a outra. Vai no julgamento de vocês qual é a melhor lista. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Sigo Coelho também nas redes sociais. Instagram, Facebook. Sigo o Fel Barros também nas redes sociais dele. E aprenda como não fazer apostas em bolões de Copa do Mundo, Oscar e listas de Top 10 S. Demorou? Então, Fel Barros, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Inloco dessa vez aqui no Sigo Coelho. Sempre ao vivo. Ao vivo e a cores. Sempre bem-vindo aqui no Rio de Janeiro. Nesse clima agradável. O paulista mais carioca que tem. Por favor. Tijucano. Tijucano, cara. Tio Tijucano. Tijucano. Aqui não tem carioca. Não tem carioca. A nacionalidade. É nacionalidade. É Tijucano. Vou pra fora e pergunto. De onde você é? Sou da Tijuca. Sou brasileiro ou não? Sou Tijucano. Dizer que é da Tijuca fala muito do ser humano. Eu também sou Tijucano. Exatamente. Isso é bem. Fala muito do nosso caráter, inclusive. Lembrei disso. Então é com esse recado da Tijuca que a gente se despede daqui. Falou, galera. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Abraço. Oi, Brasil. Eu sou o Daniel. E eu estava assistindo para o Segal Correio.